TV Gospionet, o canal do povo de Deus, com vocês aqui o nosso amigo cantor Marquinhos Gomes, hoje aqui na cidade de Barra Bonita, onde nós vamos aqui fazer um passeio maravilhoso, e o Marquinhos vai estar ministrando aí um louvor, uma palavra abençoada aos nossos corações, onde aqui uma multidão, aqui uma galera abençoada, vai estar aí compartilhando, fazendo aí um grande louvor, glorificando o nome do Senhor, Marquinhos Gomes, um prazer tê-lo aqui junto com o nosso canal, eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa, desse momento, você já participou alguma vez desse evento? Não, assim, a experiência nova, né, de participar num barco, tenho certeza que essa tarde, essa tarde assim, fora de um evento assim, de uma igreja, de um show, de um palco, né, então eu acredito que vai ser bem interessante, né, e tenho certeza que vai ser benção. É uma experiência nova, então, tanto pra você, como eu acredito que pra várias pessoas que estão aqui, alguns já participaram, que eu estive conversando com alguns, mas também a maioria é a primeira vez, então isso vai ser uma experiência pra todo mundo, né? Nova, e daqui a pouco a gente vai, vai estar lançando as redes sociais também, e aí, todo mundo tem curiosidade de saber como é que é esse trabalho do barco, né, aqui em Barra Bonita. É verdade, você já está acostumado aí nas igrejas, em grandes eventos, é, hoje aqui na cidade de Barra Bonita, fazendo aí essa programação diferente, mas também com o seu objetivo, né, glorificar e adorar o nome do Senhor, não é verdade? Vamos glorificar o nome de Jesus. É, o dia do trono já fez, é, navios, né, navio, o Fernando Dito também fez um cruzeiro, muitos cantores, alguns cantores fizeram, dando cruzeiro, mas eu acredito que eles não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo, né, de estar num barco aqui, fazendo esse trabalho, então, tenho certeza que vai ser glorioso para a glória e honra de Jesus. E Jesus, ele, ele está no barco, né? E quando falaram para você que ia ser no Rio Tietê, qual foi a sua reação, assim, sabendo isso aí? Diferenciado, diferente, né, no Brasil, eu acredito que no Brasil não tenha um trabalho como esse, né, tentei pesquisar em Manaus, é, mas eu não encontrei, então, eu acredito que, é, será um encontro diferente, né, porque Jesus está em todos os lugares, e eu acredito que a preferência de Jesus era no barco, né, ficava sempre no barco com os discípulos, eu quero viver essa experiência hoje com ele. Porque muitas pessoas aí fora não conhecem esse lado aqui do interior, está acostumado na capital paulista, enfim, vê aquela, o nosso Tietê, infelizmente, deteriorado, não é verdade? E aqui no interiorzão, esse rio bonito, assim, onde nós temos a oportunidade de navegar e ver que a natureza prevalece aqui no interior, né? É um prazer, vai ser uma alegria, eu dou pra estar aqui com os irmãos, é, cantando, adorando daqui a pouco, né, e essa interação com as pessoas, e uma ideia, traz até uma ideia de gravar, de repente, gravar um DVD no barco, imagina. Maravilha, você ouviu aí, então, o nosso amigo, o cantor Marquinhos Gomes, que vai estar adorando o nome do senhor. TV Gospionete, o canal do povo de Deus. TV Gomes 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 Gomes